Uh 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 Shake your booty baby Shake your booty baby now Shake your booty baby Shake your booty baby now Popozu da safadinha Sarra firme vem no grau Sarra, sarra, sarra firme vem no grau Sarra firme vem no grau Sarra firme vem no grau Topozu da safadinha Sarra firme vem no grau Sem fofoca, sem cucharra, sem caos e mimimi Hoje vamos se envolver, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cucharra, sem caos e mimimi Hoje vamos se envolver, eu não quero te iludir Que o Denis é marulento, faz o movimento RD é marulento, faz o movimento Novinha chega pra cá pra eu te mostrar meu documento Depois chega paz amiga falando do meu talento Shake a booty baby, shake a booty baby now Pouposo da safadinha, sarra firme vem no grau Pouposo da safadinha, sarra firme vem no grau Sarra firme e vem no grau Sarra firme e vem no grau